O Superior Tribunal de Justiça rejeitou um pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo para que fosse rediscutida uma ação destinada à construção de um hospital ou estabelecimento exclusivo para atendimento de dependentes químicos. Em uma ação civil, a Defensoria Pública do Espírito Santo fez um pedido para rediscutir a construção de um hospital exclusivo para dependentes químicos no Estado. A Defensoria alegou violação do direito à saúde, apontando a pouca eficiência do poder público em combater o tráfico de drogas. Mas a segunda turma rejeitou o pedido da Defensoria Pública. De acordo com os ministros, esse caso é de competência do Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso porque o caso foi julgado como procedente em primeira instância. Mas o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reformou a sentença. O Tribunal Estadual aponta que o ato ofenderia o princípio da separação dos poderes, ressaltando que o Judiciário não tem como definir prazos de licitação ou mesmo garantir recursos para a obra. A presidente da segunda turma do STJ, a ministra Assuzete Magalhães, não reconheceu o recurso da Defensoria e declarou que não é possível apreciar a matéria sem passar à frente do STF. Legenda Adriana Zanotto